para construir escolas, para construir praças, para fazer rodovias, para fazer obra de arte. Mas existem as pessoas que usam as mãos para salvar vidas. E como médico, foi isso que o doutor Anchieta sempre fez. Sempre usou as suas mãos para salvar vidas. E como gestor, Anchieta usa as suas mãos, a sua determinação, o seu carinho, o seu amor para o Carnaíba e pelo Pajeú, para fazer cada vez mais pela nossa gente. Vamos aplaudir o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota! A todos e a todas, saudar inicialmente esse jovem prefeito de Afrocazã e Gazeira, o Sandrinho Palmeira. Saudar os vice-prefeitos, Júnior, Daniel, Daniel Valadares. Saudar os dois Cícero, o Batista e o Miguel. Eu sei que essa homenagem foi ao nosso padim. Saudar os nossos secretários presentes, Tiago Arruda, Dona Madalena Patriota de Afogados da Gazeira, Everão Patriota, Anchieta Alves, Cecília, Vereadores de Afogados, né, que aqui estão César, Raimundo, Cícero, já falei, quem está mais por aqui de vereador? Douglas, Cancão. Todos os vereadores se sintam excitados, o Júlio de Carnaíba, Calango também, Alex, nosso presidente, Antônio Venâncio, Isaquele, quero também aproveitar e dizer da alegria de hoje estarmos aqui revendo companheiros de luta, como Cícero e Miguel falou aqui, que a gente dizendo que eu já estava meio velho, mais para lá do que para cá, né, Cícero? Mais para lá do que para cá. Mas saudar os amigos de luta lá atrás. Eu acho que, Cícero, a gente, as ideias, sendo jovens, nós permanecendo jovens, lutando pelo povo, né, a nossa luta que não é de hoje. Saudar Dona Zezinha, Ademar, Madalena, eu já falei, Augusto Martins, está aqui o Igor também, o companheiro foi vereador, presidente da Câmara, e lá em 2014 também estivemos juntos na luta, quando eu quis ser deputado, o Pajaú votou na gente, mas nós agora temos o deputado atuante, que é o nosso companheiro patriota, que não está aqui, mas manda um abraço para todos, com certeza vai fazer um grande mandato em defesa da nossa gente e do nosso povo. É um momento de alegria, Sandrinho. Você, que quando a gente tinha essa parceria, já o ano passado construímos uma passagem molhada, onde de certa forma me realizou o problema, mas nós fizemos a execução, que era através desse peito da comunidade, do Círculo, dos dois Cíceros, e a Bíblia, que não está mais, e tantos outros vereadores da liderança locais, que pediram que essa obra fosse construída. No momento em que eu liguei para Sandrinho, Sandrinho um pouco ou pouco saiu, num momento ele vacilou. Sandrinho é uma pessoa jovem, preparada, capacitada, patriota lá atrás, escutou um povo de Afogados da Engazeira, e ousou trazer um jovem que era até fora da política, lá em Afogados da Engazeira, e a sua militância política não conhecida. E hoje é um exemplo de gestão, aqui no Pajerê, em Pernambuco, uma pessoa comprometida com a luta de todos, a luta de todo o povo, e fazendo uma grande administração. E eu sei que muitas vezes os preconceitos, os setores outros que não aceitam, às vezes as pessoas vindo das camadas mais populares, você enfrentou isso, mas superou esse preconceito, essa dificuldade, e se tornou vencedor. E é um exemplo, eu tenho muito orgulho, Sandrinho, de ter você como companheiro, como do mesmo partido meu, e uma pessoa de luta, como patriota, que é outro exemplo também de luta, que já vem lá do passado, na década de 70, já empreendi essa luta, no movimento sindical, na igreja católica, como comunicador na Pajerê. Nós somos símbolos, sem querer ser, nos vão gloriar, mas nós somos símbolos da luta do povo, do povo do sertão do Pajerê. patriota, em Afogados, nós em Carnaíba, outros companheiros também, que permaneceram com a mesma linha de mar, que a gente permaneceu durante muito tempo, sofrendo muito perseguição. Cícero falou de algumas coisas, até mais graves, que ocorriam, ele não falou a verdade, e que a gente persistiu nessa luta, acreditou, e avançou nas conquistas. Hoje, nosso sertão do Pajerê é uma região respeitada, não somente aqui, os nossos prefeitos, na sua grande maioria, são pessoas comprometidas com a luta, pessoas que fazem educação de qualidade para a nossa gente, que traz saúde de qualidade para o nosso povo, e são esses compromissos que a gente tem que empreender e fazer avançar mais ainda, e que outros no futuro sigam essa luta, sigam esses exemplos para a gente cada dia fazer um mundo melhor, um mundo mais justo, coisa pensada, preconizada lá atrás por o meu grande ídolo. Maria José, aqui minha saudação a você, que agora estou vendo você, Maria José Ascioli, secretária de Educação de Afogados, esposa de Beto, que não está conosco, e era outro companheiro de luta nosso, então essa luta é importante para a gente permanecer, o Pajerê que faz educação de qualidade, que a saúde também é boa, e nós temos poetas, poetas aqui, como a Tainara, que ela nasceu, é de Afogados da Engazeira, mas ela parece que vai pegar, agora a gente vai fazer uma troca, Sandrinho, depois lá, bota um, Antônio Silvino vai para lá, e Tainara, Císio Batista é prêmio dele, não podemos falar não, ele nasceu na colônia, como vocês sabem, e ela nasceu lá, mas Císio já concordou com fazer essa permuta, porque Sandrinho, o pessoal dizendo, não, não tem problema não, deixa lá como afogados, aí Tainara, poetiza, vai para a Canaíba, vai ser, então, desculpa aí essa brincadeira, que a gente tem que fazer isso também, conversar com vocês, é esse momento de alegria, foi o pleito da comunidade, das lideranças políticas, Cícero sempre nos pedia, Raimundo, que está aqui também, outro companheiro, militante, vereador, que sempre cobrava isso, e no momento adequado, a gente trouxe essa obra para cá, bem feita, bem construída, a gente acompanhando, e que outras virão com certeza, eu vou deixar um aqui, que ele vai, não sei se ele vai anunciar, mas nós vamos fazer o estudo, pode fazer, pode fazer, não, você deixa para você, você diz aí, então, é possível outra parceria entre nós, entre o município de Canaíba, e afogados da Engazeira também, temos a esperança grande agora, de que estão ocorrendo as mudanças, nesse país, o presidente Lula, que retorna ao governo, o governo que sempre teve marca, o governo de Lula, graças a Deus, esse pesadelo aí, um pesadelo que durou quatro anos, já foi embora, não permanece mais entre nós, que a gente tem o governo do povo novamente, e vamos com certeza, trazer grandes conquistas, para o povo do Pajéu, do nosso país, não podemos pensar unicamente, isoladamente, eu pensar em Canaíba, Santrinho, pensar em afogados, a gente tem que pensar, o nosso Pajéu, como região, como estado, e também, ter uma visão, de um país, como todos, um dos mais pobres, tem voz, tem bobeis, quando os nossos meninos, vão estudar em faculdades, de odontologia, de medicina, de arquitetura, virar professor, advogado, e que retorne, para a nossa terra, para a gente continuar, transformando, e continuar fazendo, a revolução, que nós estamos fazendo, nesse sertão do Pajéu, parabéns Santrinho, parabéns a toda a equipe, e afogados em a Zé de Carnaíba. Palavras do prefeito de Carnaíba, do Boa Chieta, patrocinado,